Oi gente, no vídeo de hoje eu vou tentar encher esse balão com slime Eu não sei se vai dar certo, eu acho que não vai dar certo, mas... Enquanto eu tento... Se você está chegando agora aqui no meu canal, vem para se inscrever aqui e assistir outros vídeos Se você quiser assistir eu procurando shopkins de sereia na banheira com slime, clique aqui Ou o meu vídeo tipos de sereia, clique aqui Aqui no meu canal tem vários vídeos de sereia e eu vou deixar uma playlist aqui com eles Ou nos cards É só procurar, tem bastante desafio e bastante episódio de sereia Bom, vamos lá Ele está aqui, encher o balão Vou usar o meu amigo Funiro e o meu amigo Copo Vamos ver se vai dar certo Aqui no meu canal tem um vídeo bem engraçado, que foi onde eu entrei com um balão de água Um balão desse aqui Vai assim, vamos que vamos Já acho que não vai dar certo mesmo Mas é cada coisa que vocês me desafiam, vou fazer o que? Deixem aí embaixo nos comentários mais sugestões de desafios E coloquem aí também o que vocês estão achando essas bagunças que eu estou fazendo Caramba, está dando certo Então não sei se eu vou conseguir segurar Parece um emoji Será que ele aguenta ou ele estoura, gente? Nossa, está ficando muito cheio, não dá nem para segurar A produção foi segurar para mim e ela me fez o lindo favor, esvaziar tudo Pô, produção Fiquem pesado meu, te traga o parqueio Brincadeira, ele não morreu, eu vou pagar não É, isso eu já sei Agora vai de novo Fica longe, produção Três horas depois O que se der no balão, velho? Oh, continua aí, meu O balão, ó, vou ficar segurando o balão aqui Vai, faz alguma coisa de útil? Estou doentando não se eu não ganhei dentro do porco Dois mil anos depois Gente, deu super certo, ó Só pausei a câmera porque a produção teve que vir aqui dar um nó Porque eu não consigo nem segurar Muito menos dar um nó sem parar de escorregar Olha o tamanho Eita Desafio cumprido É isso, esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Deixem mais sugestões aqui embaixo Se você gostou, clique em gostei Pra me incentivar Se inscreve aqui no canal Pra não perder nenhum vídeo Às vezes em vídeos favoritos Até o próximo Eu acho que eu vou trollar alguém Ou estourar em mim esse balão Tchau